Olá, boa noite. Mudança para a bandeira verde traz alívio para as contas de luz. Servidores federais protestam contra ajuste fiscal e flexibilização das leis trabalhistas. Palácio Piratini diz que não vai ceder policiais para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Em Cachoeira do Sul, o acúmulo de lixo põe em risco a saúde pública. E cartazes de conteúdo preconceituoso revoltam estudantes da URGS. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A partir deste mês, já na próxima conta que vai chegar, o valor da luz vai ser mais barato. Isso porque a bandeira passou de amarela para verde, com a recomposição dos recursos hídricos na região centro-oeste. Essa decisão foi tomada pelo governo federal, levando em conta os custos de produção de energia elétrica no país. No sistema de bandeiras tarifárias, a amarela e a vermelha determinam um acréscimo que vai de R$ 1,50 a R$ 4,50 a cada 100 kWh. Na verde, não há cobrança extra. A mudança ocorreu por causa da diminuição do uso da energia termoelétrica, que é mais cara. Excelente, né? Eu acho que nesse tempo de crise, tu ter um valor a menos na conta de energia vai fazer toda a diferença. A nossa conta, com certeza, já está diminuindo em função dos gastos que a gente está contendo em casa. E mais isso, maravilha. De acordo com o diretor de planejamento da Secretaria Estadual de Minas e Energia, a mudança na bandeira tarifária da amarela para verde deveria ter sido melhor avaliada. Foi uma precipitação essa questão dessa mudança da faixa tarifária de amarela para verde. No momento em que o sistema interligado, principalmente o sistema na configuração norte-nordeste, centro-oeste e oeste, estão entrando num período crítico, que realmente é um período seco. A bandeira verde começou a valer a partir do dia 1º desse mês. Isto é, vai se refletir na conta de maio. Exportações em queda. As vendas externas do Rio Grande do Sul recuaram 1,7% em fevereiro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Conforme o balanço da Fiergs, o valor comercializado foi de 859 milhões de dólares, o que deixa o Estado na sexta colocação do ranking nacional. Já a indústria teve desempenho positivo, com destaque para os setores de celulose e papel, produtos químicos, couro e calçados. E o governador José Ivo Sartori disse hoje que a Secretaria da Segurança não tem condições de ceder policiais gaúchos para reforçar a segurança das Olimpíadas. O pedido havia sido feito pelo Ministério da Justiça, com o objetivo de compor a Força Nacional, que vai atuar durante os Jogos do Rio de Janeiro. Nós não temos como autorizar a retirada de nenhum policial da atividade de rua. Espero, evidente, a compreensão do Ministério da Justiça, do governo federal. O Rio Grande do Sul não vai ceder policiais para as Olimpíadas. Claro que isso não impede outras formas de colaborar, de ajudar e de contribuir. Nossa prioridade absoluta é a segurança dos gaúchos. E nós, particularmente, defendendo sempre os interesses das gaúchas e dos gaúchos. Representantes do Executivo, Legislativo, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria do Estado participaram nesta tarde no Palácio Piratini de um debate sobre a dívida gaúcha com a União. No encontro, o secretário adjunto da Fazenda, Luiz Antônio Bins, apresentou o histórico da dívida e das negociações com o governo federal. Na terça-feira que vem, o governador José Ivo Sartori participa de uma reunião no Supremo Tribunal Federal para discutir a liminar obtida pelo Estado junto ao STF, que altera o cálculo do débito. Temperaturas em ascensão e possibilidade de pancadas de chuva à tarde marcam a sexta-feira na capital gaúcha. A máxima chega aos 30 graus. Em Novo Hamburgo, o sol predomina pela manhã e faz calor, 32 graus. No litoral norte, a previsão é a mesma, mas as temperaturas ficam mais amenas, mínima de 21 e máxima de 28 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja como o descarte irregular de lixo põe em risco a saúde pública no município de Cachoeira do Sul. E depois do intervalo, preconceito em cartazes, revolta em estudantes da URGS. A gente mostra logo mais. A sexta-feira amanhece com sol em toda a região central do Estado, mas o calor faz aumentar a nebulosidade e a previsão de trovoadas à tarde. 31 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, as temperaturas variam entre 20 e 31 graus. A previsão não é muito diferente para a Cachoeira do Sul, onde a máxima chega aos 30 graus. A Carris vai testar um novo ônibus elétrico em Porto Alegre. Ele foi apresentado nesta tarde na sede da IPTC. O modelo vai ser usado nas linhas circulares C1, C2 e C3. O veículo, fabricado na China, emprega tecnologia de ponta e tem um motor mais potente do que o ônibus testado no ano passado na capital gaúcha. Estudantes lutam contra o preconceito dentro da URGS em Porto Alegre. Esta semana, diretórios acadêmicos do campus do Vale foram surpreendidos com cartazes e mensagens ofensivas escritas nas paredes. Os responsáveis ainda não foram identificados. A universidade ainda analisa imagens de câmeras de segurança para encontrar, tentar encontrar os autores dessas ações. E diz que vai levar o assunto para discussão em audiência pública na Assembleia Legislativa. Os cartazes apareceram no prédio da Faculdade de História. São ofensas ao movimento feminista, contra partidos políticos e defendendo candidaturas. Para o diretor da faculdade, não é liberdade de expressão, e sim um crime de ódio. O nosso entendimento é que essa manifestação em específico, desses cartazes, desse grupo que fez uma clara apologia ao estupro, não se trata de um movimento político. Porque se trata simplesmente da manifestação de um discurso de ódio que tende a anular o espaço da política. Então, quer dizer, qualquer diálogo nesses termos acaba se tornando esvaziado de sentido. Por enquanto, apenas o Departamento de História da URGS se manifestou sobre os ataques, emitiu uma nota de repúdio. Professores querem que o caso seja levado à Polícia Federal e debatido em uma audiência pública. Não é algo pontual dentro da URGS, é algo que tem uma dimensão social muito mais ampla, muito mais vasta. E eu acho que também esses casos, eles não devem ser encarados de uma maneira isolada, e devem ser encarados de uma forma sistemática, tal como eles vêm ocorrendo. Não foram os primeiros ataques. Desde março, prédios de outros cursos, como Direito e Comunicação, também apareceram com cartazes. No Diretório Acadêmico da Faculdade de Letras, um homem fez discursos favoráveis ao deputado Jair Bolsonaro e contra o movimento LGBT. Os Diretórios Acadêmicos estudam processar o estudante. O CEL, junto com outros DAs, decidimos fazer uma reunião para decidir quais serão os encaminhamentos a partir disso. O que se vislumbra dessa reunião é também abrir um processo administrativo da universidade contra esse cara e as coisas que ele tem feito, a ordem que ele tem deturpado aqui dentro dos DAs. Além da ofensa pelo conteúdo, as estudantes também se sentem ameaçadas. Tem medo que as agressões deixem de ser apenas verbais. Eu não sei até que ponto eles são capazes de fazer alguma coisa ou se eles só falam. Então, fica aquela situação. São cartazes hoje ofendendo feministas, como ano passado era um blog dando orientações de como estuprar uma mulher no Vale. Então, já tem indícios fortes de que pode acontecer. O discurso é bem para isso. O Dia Nacional de Luta dos Servidores Federais teve protestos em Porto Alegre. Trabalhadores da Saúde, INSS e do Ministério do Trabalho paralisaram as atividades nesta quinta-feira. À tarde, diversas categorias se reuniram no centro da capital em um ato público contra o projeto de lei que propõe a flexibilização das leis trabalhistas. Os manifestantes também criticam medidas do ajuste fiscal que podem resultar no congelamento de salários e na precarização dos serviços prestados. Os servidores do INSS também protestaram durante a manhã na capital. Houve redução do quadro de servidores nas agências, o que provocou demora no atendimento à população. Portão fechado nas agências do INSS nesta manhã. Na maior parte, somente perícias e agendamentos conferidos na lista pela segurança passavam para o atendimento. Na agência da Bento Gonçalves, o problema foi o sistema que estava fora de operação, segundo os vigilantes. Dona Olinda queria informações sobre um pedido encaminhado e perdeu a viagem. Saí do serviço para ajudar esse meu cunhado, que ele é cego, né, para chegar aqui e perder a viagem. Na agência central, na Travessa Cinco Paus, Antônio conseguiu a perícia e confirmou que o atendimento estava reduzido hoje. Está bem vazio, não tem quase nada de gente. Os servidores federais da Previdência, Saúde e do Ministério do Trabalho se concentraram em frente à entrada da Superintendência Regional do Trabalho no centro de Porto Alegre. O protesto acontece em todo o país pelo Dia Nacional de Luta dos Servidores Federais. A carta da paralisação é contra o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e renegocia as dívidas dos estados, mas que tem impactos nas relações de trabalho. O contratado hoje, o acordado, vai valer mais que o legislado, então a preocupação da gente é em relação às pequenas empresas, aos trabalhadores que trabalham mais de forma precarizada, que esses vão estar mais suscetíveis a esses acordos. E para quem está à procura de emprego, a agência FGTACINE do centro de Porto Alegre oferece vagas em diversas áreas de atuação. Para participar da seleção, basta apresentar carteira de trabalho. As vagas são muitas e a concorrência também. Está complicado, no meu caso, no caso, a idade, né? Já estou com 51 anos, aí o mercado de trabalho se fecha. Na FGTACINE, as vagas ficam disponíveis a partir das 8h30 da manhã. Na sexta-feira, são oferecidas vagas de auxiliar de cozinha, atendente de balcão, auxiliar de padeiro, repositor em supermercados, auxiliar de segurança, ajudante de açougueiro e de operador de caixa. Em média, as três agências da FGTACINE na capital oferecem 400 vagas por mês. O problema é que a maioria é para ensino médio, enquanto que quase metade dos candidatos tem faculdade ou ensino técnico. Serviços que estão, os trabalhos que estão sendo oferecidos, não estão ainda dentro do acontento da formação desse trabalhador. E aqui a gente pede o trabalhador para que ele aproveite o serviço, o trabalho que está sendo ofertado, oferecido, que é o início da entrada do mercado de trabalho para ele poder, dentro dessa empresa, subir para alcançar o degrau necessário. O saldo positivo de empregos no Estado não se aplica à região metropolitana, onde a taxa de desemprego saltou de 9% para 10% em fevereiro. O saldo entre demissões e admissões foi de menos 26 mil pessoas. Destas, apenas 6 mil ajudam a engrossar a estatística. As outras 20 mil não são consideradas desempregadas, como aposentados e quem está no seguro-desemprego. Segundo esta economista, os próximos meses não são nada animadores para o mercado de trabalho. Se mantendo esse cenário de queda na atividade econômica ao longo de 2016, a gente tem aí uma trajetória, provavelmente, ainda de aumento no desemprego na nossa região. Restauração em três rodovias gaúchas. O governador José Ivo Sartori assinou nesta quinta-feira a ordem de início para as obras da ERS 400, entre Vila União e Sobradinho, RSC 481, de Serro Branco até Novo Cabrais, e ERS 355 para a construção das cabeceiras da Ponte sobre o Arroio Retiro, que liga o município de Fagundes Varela a Veranópolis, na Serra Gaúcha. Apesar da previsão de chuva de curta duração em diferentes períodos do dia, o sol deve aparecer na região oeste do estado. As temperaturas sobem e chegam a 31 graus em Uruguaiana. São Borja também tem uma sexta-feira abafada, com máxima de 32 graus. Em Alegrete, os termômetros oscilam entre 20 e 31 graus. E veja depois do intervalo. Lixo nas ruas de Cachoeira do Sul põe em risco a saúde pública do município. Nós já voltamos. As temperaturas sobem e o sol aparece amanhã na região sul do estado. No entanto, há previsão de chuvas de curta duração ao longo do dia. Em Bagé, a máxima é de 29 graus. A previsão é a mesma para Pelotas, mínima de 21 e máxima de 29 graus. No litoral sul, o calor é um pouco mais ameno. Faz 27 graus em Rio Grande. Foram abertas nesta tarde as Olimpíadas da Acessibilidade do Educandário São João Batista, na zona sul de Porto Alegre. O evento foi criado com o objetivo de modificar a rotina das crianças com necessidades especiais atendidas pela instituição. Durante as atividades, elas foram divididas nas cores dos cinco arcos olímpicos, que representam cada continente do mundo. E um dos destaques foi a cadelinha Charlotte, mascote das crianças. Lixões que se transformam em criadouros de mosquitos. Moradores de Cachoeira do Sul, na região central, denunciam locais de aglomeração de resíduos que podem trazer riscos à saúde. Acompanhada de agentes públicos de combate ao Aedes aegypti, a equipe da TV Cachoeira foi conferir de perto a realidade do município. E o que eles encontraram não é nada bom. Muitas roupas, plástico, garrafas PET, potes e muito mais. Esse é apenas um ponto de lixão nos fundos do bairro Prevação. E nesses depósitos de lixos urbanos, é possível se encontrar de tudo um pouco. Por exemplo, nós temos ali a carcaça de computador, restos de o que foi um dia um fogão a gás, temos aqui, ó, esqueleto de cadeiras desmontáveis, porta de carro e mais adiante também, neste recipiente, logo depois da chuva, um depósito d'água, onde é possível, com certeza, se encontrar alguma larva de mosquito. E é aí que começa o perigo. Donadores que o diga, Preocupada com o aumento do depósito e com a grande quantidade de mosquitos provenientes do local, ela acionou nossa equipe. É muita coisa que a gente não consegue resolver sozinha, não adianta. Eu já pedi para o pessoal, mas ninguém colabora, né? O local do lixão é de difícil acesso. E após uma chuva, ainda mais difícil. As agentes de endemias do Departamento de Vigilância Ambiental de Cachoeira do Sul Lucimara e Esmar nos acompanham. Esmar, lixos urbanos como este em que nos encontramos no meio, existem muitos? Se justifica a existência desses lixões ou não? Na verdade, a gente encontra muitos, assim, em terrenos abandonados, terrenos baldios na nossa cidade, mas não se justifica. Isso é que a gente sempre orienta a população, porque nós temos a coleta, que é bastante atuante na cidade. No momento que chove, ele se transforma num possível foco de mosquito, né? Ele é um berçário perfeito. Aqui tu veja que tu tem muita coisa que pode acumular água. Nós verificamos ali antes, já viramos muitos depósitos de água. Isso aqui nós conseguimos coletar larvas, que já tinham da outra chuva, que daí é um período de chuva e sol, calor, cinco dias, nós temos larvas, temos mosquitos, sete dias temos mosquitos voando. São locais atraentes para criadouros de mosquitos. E para olhos experientes, encontrar larvas não é difícil. Tem um depósito enorme aqui, ó. Com água parada, já deve calma. Ah, esse aqui tem larvas. Tem larvas. Coletar larvas para análise de laboratório é trabalho de rotina. Uma análise dirá a que tipo de mosquito elas pertencem. E em uma situação como essa, qual atitude será tomada? A responsabilidade é de quem, afinal? Se eles tiverem interesse na limpeza, a gente dá o suporte, dá a orientação. Mas eles precisam trabalhar junto com a gente para que seja resolvido o problema. Porque se a prefeitura vier aqui e só fizer a limpeza, uma semana depois o lixão está instalado novamente. De repente, alguma pessoa ajuda, mas outras são muito acomodadas. Infelizmente. O sol aparece pela manhã nesta sexta-feira na região norte. O calor aumenta e pode chover à tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros oscilam entre 17 e 28 graus. Em Passo Fundo, a temperatura sobe até os 30 graus. Clima de verão também em Ijuí, com mínima de 19 e máxima de 32 graus. Semana Estadual do Livro e do Incentivo à Leitura vai ter programação especial. De 18 a 24 deste mês, escolas, livrarias e espaços culturais vão promover atividades como contação de histórias e oficinas de leitura. Em Porto Alegre, as ações vão até o fim do mês e a Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães vai distribuir obras gratuitamente no dia 25. Pela internet é possível conferir os detalhes da programação. Apelidos, intimidações, chacotas. O bullying é um problema social que afeta muita gente e pode causar sérios danos às vítimas. Aqui em Porto Alegre, professores da Rede Pública de Ensino participam de um curso para combater esse tipo de agressão dentro da escola. Desde a criação da lei anti-bullying há dois meses, o Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática tem estimulado a discussão sobre o assunto. É brincadeira, chacota, piada ou é bullying mesmo? Esse universitário diz que encarava numa boa apelidos que ganhava na escola. Já foi chamado de grandalhão, de irritado. E eu não vejo isso como uma violação de direitos, eu vejo isso como uma identificação de uma pessoa dentro de uma coletividade. Mas muita gente tem, é uma péssima lembrança. Joguei de colégio e daí o pessoal me julgava um pouco pelo colégio que eu tinha vindo antes, pelo local onde eu morava, pela minha aparência e eu me senti meio deslocada. Em vigência no país desde fevereiro, a lei 13.185 deixa mais claro o que é essa prática que no final da década de 90 passou a ser classificada de bullying. Segundo a norma, todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, com o objetivo de intimidar ou agredir a vítima, causando dor e angústias, é bullying. Ela tinha outra conotação em épocas passadas, era mais levada na brincadeira. Depois se viu que o agravamento pode levar a situações psicológicas mais sérias, mais graves. A lei 13.185 não é punitiva. O que a norma faz é instituir o programa de combate à intimidação sistemática, definindo ser dever dos estabelecimentos de ensino e agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção e combate. Essa instituição particular abriu mais espaço para o debate. Recentemente nós tivemos as aulas inaugurais que trataram desse tema como uma forma de prevenir e combater essa prática que é recorrente nos bancos acadêmicos. Na rede pública de ensino, palestras para professores reforçam a proposta da nova lei de se colocar um olhar mais atento sobre as relações humanas na escola, onde a linha que separa a brincadeira de bullying nem sempre fica bem definida para crianças e adolescentes. O professor tem que ter o cuidado dos sintomas, que são bem claros, desde a questão de suor, da aversão a determinadas disciplinas e também tem que ter esse olhar para ele mesmo. Se em algumas situações inconscientemente, ele também não é aquele que exerce o bullying em relação ao aluno. O objetivo justamente da educação é fazer com que a escola seja sim um ponto de referência e um ponto de agregar valores e transmitir valores. Nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma ótima noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho